Bora lá pra mais um vídeo do meu canal, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Letícia E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina da tarde, tá? Hoje eu não fui trabalhar, né? Hoje eu já era curso, então eu já fui, já voltei Então aí eu vou gravar pra vocês a minha rotina da tarde, tá? Agora são acho que umas duas e pouca da tarde, então tem bastante coisa ainda pra mostrar até anoitecer Eu tenho que fazer algumas coisas, tenho que lavar esse cabelo também, tá? Então eu vou compartilhar com vocês, e se você gosta de tipo de vídeo de rotina, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, tá? E ativa o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo, tá bom, amiga? Então vamos lá comigo nessa tarde, eu também quero ver se eu faço um bolo de chocolate, essas coisas assim E tem que dar uma organização no quarto Agora são duas e dezenove, ó São duas e dezenove da tarde E aí eu abri aqui, porque eu fiz um checklist do que eu tenho que fazer hoje, né? Não é muita coisa, mas eu gosto de visualizar, né? Eu tenho que limpar o quarto, lavar o cabelo, fazer o bolo de chocolate, que eu tô com vontade de comer Fazer uma skincare no rosto, que faz tempo que eu não faço E organizar os conteúdos do canal, do Instagram também E entre isso vai entrar umas outras coisas durante o dia, né? Mas por hoje até agora é isso Porque tá vendo a penteadeira? Fica toda cheia de poeira, ó Porque eu uso aqui o pó banana, essas coisas ficam cheias de poeira Aí eu tenho que limpar aqui, limpar o vidro também, né? Que tá bem sujo E eu lavar esse cabelo, né, gente? Que tá só de misericórdia Eu acho que eu não cheguei a compartilhar aqui no canal pra vocês Que eu comprei, gente, finalmente O body splash de leite Que eu tanto tava doida e eu não achava em lugar nenhum Eu achei, né? Eu fiz um videozinho lá pro Instagram E eu comprei o body splash E comprei o hidratante também, gente Eu ainda não usei hidratante, só o body splash E caraca, quando eu vi de longe Esse bola de peixe aqui eu nem acreditei Era o último Último dos últimos, gente Eu tô muito feliz Eu amei o cheirinho Eu vou tomar banho e já vou usar ele agora Eu vim logo fazer o bolo Pra depois ficar pronto E eu já ia organizando o quarto, né? Controversão Eu vou usar essa massa aqui da Regina Vou usar a de condensada da Italac Pra fazer a cobertura Granulado Dois ovos e leite, né? Que leva leite nessa massa de bolo de mistura, né? Aí eu vou aqui aprontar já ela Limpar aqui a penteadeira com álcool, né? Enquanto eu deixo o bolo assar E eu prefiro Eu tô preferindo Limpar a penteadeira Essas coisas assim Com pano com álcool, sabe? Do que com água Porque eu acho que com álcool Já limpa E já tipo que esteriliza também É deixar o ambiente Cozinha 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 Sei lá, gente É na minha cabeça Que eu penso isso Aí aqui, ó É só lavar essa parte de cima A parte de baixo Do espelho não precisa Porque não é da tanta poeira Vai dar outra coisa Aí com esse mentinho aqui Eu passo aqui no espelho Fica bem mais limpinho Já limpei aqui, ó Ficou bem mais limpinho Sem poeira Tá vendo aqui no vidro? Graças a Deus Aqui também o espelho Eu já limpei Agora um pano aqui no espelho E vocês falam que nunca me vejo De cabelo preso, né? E olha aqui o milagre, gente Eu de cabelo preso Detesto, detesto Fiz um rabo de cavalo aqui Eu não gosto de prender o cabelo, né? Mas hoje tá muito quente Já já eu vou lavar ele também Agora eu vou passar um álcool nesse espelho Vou limpar essa parte aqui também Que eu esqueci Dessa prateleirinha embaixo da TV Que é perto da penteadeira, né? Eu esqueci Eu vou passar um paninho nela, ó Tá bem sujinho Tá vendo? Vou organizar agora aqui A mesinha, né? Do estudo, né? Meu escritóriozinho Vou tirar as coisinhas daqui Pra poder passar um pano agora E aí E aí Sério, eu amo esse meu cantinho aqui De organização de computador Tem meu caderninho aqui O iPad, as coisinhas da loja Tem isso aqui pra dar um tchan E achei muito bonitinho Eu tirei daqui O manequim Porque uma menina no meu último vídeo comentou Por que ela tem o manequim no quarto Aí eu coloquei ele aqui de novo No pedestal e tirei dali Porque a minha menina no último vídeo comentou isso Acho que ela não Não costuma acompanhar meus vídeos E não sabe entender porque eu tenho Porque eu tenho uma loja online E eu tô derrotada, gente Sério Acho que vai ser a primeira de uma vez Que vocês vão me ver assim Porque eu detesto parecer assim, sabe? Eu fico incomodada Mas como a gente já tem Intimidade, né, amiga? Então deixa Eu vou ver se eu organizo aqui também Tá bem desorganizado E passar um paninho Vou organizar aqui Tirar os produtos E passar só um paninho aqui mesmo Por causa que essa parte Sempre molha E aí meus queridinhos, cara Meus queridinhos do momento Coloquei aqui em cima Tudo que eu tenho, gente Quando a gente coloca assim A gente vê que a gente tem bastante coisa, né? Essas daqui são esfoliante Meus últimas comprinhas, né? Hidratante, perfume Sabonete líquido Hidratantes, né? Sabonete íntimo Óleo corporal Nossa, tem bastante coisa, né? Olhando assim nem parece Agora eu vou colocar lá de volta Já organizei, ó Ficou tudo no seu devido lugar Organizei, gente Tava com um pouquinho de poeira, né? Aqui Aí eu passei um paninho E tem bastante coisa A gente tá crescendo também Igual a parte do cabelo, né? Não tá mais cabendo coisa aqui Mas tem que caber aqui em cima Eu não quero comprar muitos body splashes Esse daqui foi o meu primeiro Eu amei Porque ele não é um cheiro tão forte, sabe? O bolo ficou assim, ó Eu cortei no meio também Pra colocar a calda Fiz ele redondo Agora eu vou colocar o granulado, né? Por cima Pra dar o tchã O bolo ficou pronto, ó Ele quase não daram essa Travessinha, né? Porque ficou um pouco maior Mas deu Eu rechei também por dentro Por fora Eu botei esse granulado aqui E vamos ver agora se ficou bom, né? Tirei um pedaço pra mim do bolo, ó Ficou assim Tá vendo pra ver? Ficou bem molhadinho no meio, ó Agora eu vou comer Ai, gente Eu amo um bolinho à tarde Vou lavar meu cabelo agora, né? Que eu só me mereço o dia inteiro Pegar o... Pra fazer Pra shampoo Protetor térmico Tá no final Preciso de outro Urgente Tônico poderoso Os produtos estão aqui, então Eu vou usar o da Belly Abacaxi nutritivo Faz tempo que eu não uso, né? De nutrição A máscara também Protetor térmico Escovinha, né? Pra shampoo E o tônico Que já tá acabando Tô louca pro meu outro já Vou passar o... O pré-shampoo agora Tô louca pro meu outro Vamos de pós-banho, né? Vou usar aqui o meu body splash de leite Ai, gente Tô tão feliz que eu não consegui encontrar ele, né? E vou usar o hidratante também, né? Hidratante Deixa eu ver o cheirinho dele Ai, cheiroso Eu não tinha algo, assim, bem docinho, sabe? E... Ai, cheiroso Gostei Só que eu sou meio assim Eu não gosto de passar hidratante Quando tá um dia de muito calor Tipo de dia, assim Eu não gosto muito de passar Eu prefiro passar um body splash mesmo Que agora eu tenho Ou um perfume Eu não gosto de passar hidratante Porque, sei lá Acho que eu fico colando, sabe? Ai, cheiroso Não amassamei E ele absorve rápido na pele também Que delícia Passar o body splash Ai, amei Cheirosinho Muito bom Amei, amei Não pode faltar Cheirosinho Cabelo lavado O protetor térmico Tá até acabando Ai, gente Parece que tudo Resolve acabar junto Resolve acabar tônico Resolve acabar Protetor térmico Vou passar agora Meu reparador de pontas, né? Que eu comprei novamente Esse da Lola Já que eu não achei O que eu queria E aí já sequei o cabelo Já, ó Já sequei Tá sequinho Essa semana Eu vou retocar a filoterapia, né, gente? Vocês só me ouvem falar isso Porque tá muito grande já Agora eu vou passar aqui E o vídeo vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Essa minha rotina da tarde, né? Barra rotina da noite também, né? Acabei incluindo a rotina da tarde e a da noite Quando eu tô de folga, né, gente? Eu sempre tiro pra me cuidar Pra cuidar do quarto Organizar as coisas, né? Porque quando é dia de trabalho Fica uma correria Então se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Que ajuda super o canal, tá? Se inscrever aqui também E as pessoas que são Pra não perder nenhum vídeo, amigo Também me segue lá no meu Instagram Tá passando aqui embaixo Tipo, lá compartilho tudo O tempo real, tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo